Música Estamos hoje vendo a quinta cena do Natal, nessa semana que antecede a celebração do nascimento de Jesus. E o texto de hoje é Mateus, capítulo 2, verso 16, que diz Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de dois anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia sido obtida pelos magos. É interessante que existem os assassinos do Natal, aqueles que querem calar a boca e não anunciar o nascimento do menino deus. É o infanticida Herodes, que quer matar Jesus. Preste atenção, o diabo queria matar o plano de Deus no berço, e Herodes se levantou para matar Jesus porque sabia que ele seria o Messias, e ele tinha medo de perder o seu cargo político. Qual é a ameaça que Jesus pode representar para mim e para você hoje? Nenhuma. Nenhuma. Jesus não vai tirar nada de nós, ele vai adicionar a nossa vida, a sua paz, o seu amor, a sua graça. Nessa semana do Natal, cuidado com os assassinos do Natal. E eu não estou falando aqui da festa do Natal, eu estou falando daqueles que querem arrancar Jesus de nós. O que é arrancar Jesus de nós? Os três inimigos do cristão, o diabo, o mundo e a carne. O que é o diabo? O espírito, o grande inimigo de Deus, o diabo e seus demônios. Eles existem e são reais. O mundo, que é esse sistema de pecado que rege a vida das pessoas sem Deus. E o que é a carne? Não é isso aqui não. Carne não é o corpo não. Carne é as paixões erradas que tem no coração da pessoa que não quer se voltar para o Senhor. Não deixe esses inimigos, esses Herodes, abortar Jesus. Faça como José e Maria. Fuja para o Egito com Jesus. Guarda Jesus. Você pode perder tudo na vida. Pode perder saúde, amigos, dinheiro. Mas não pode perder Jesus. José e Maria perderam o seu país, perderam a alegria de estar com os seus parentes, mas eles não perderam o Filho de Deus. Nesse Natal, previna-se contra Herodes. Guarde Jesus as sete chaves. Ele é o que você tem de mais precioso. Seja louco por Jesus.